O Ministério Público e a Polícia do Rio de Janeiro fazem operação contra o IABAS, organização social que administra hospitais públicos e unidades de saúde em vários estados do país. A operação está relacionada a suspeitas de superfaturamento em contratos do IABAS com a Prefeitura do Rio. No total, são 16 ordens de busca e apreensão e 5 de prisão. Dois mandados são cumpridos em São Paulo, onde fica a sede do IABAS e mora um dos fundadores. Entre os alvos dos mandados de prisão figuram o Eduardo Cruz, ex-controlador do IABAS, e a mulher dele, Simone. Segundo o Ministério Público do Rio, a antiga gestão do IABAS recebeu entre 2012 e 2019 mais de R$ 4 bilhões da Prefeitura do Rio para gerir unidades de saúde pública e as suspeitas de desvio de parte do dinheiro. Os contratos se estenderam durante toda a gestão do prefeito Eduardo Paes e início da administração de Marcelo Crivella. O ex-controlador do IABAS, Eduardo Cruz, e a mulher são acusados de desviar pelo menos R$ 6 milhões e R$ 500 mil dos recursos destinados à saúde pública no Rio de Janeiro. O casal já havia sido preso em 2018, num caso relacionado à capacitação de médicos para hospitais públicos. O IABAS também está sob investigação no Rio de Janeiro por suspeitas de irregularidades na instalação e gestão de hospitais de campanha do governo fluminense para atendimento da Covid-19. Em São Paulo, o Ministério Público e a Polícia Civil, em colaboração com a Justiça do Rio, fizeram operações de busca e apreensão na sede do IABAS e na casa de Luciano Artioli Moreira, sócio fundador do Instituto. Obrigado.